Música O motivo de eu ter ficado esse tempo todo aí, que eu falei que eu ia falar, foi por causa mesmo do computador, que eu vendi o meu antigo, pra pegar esse aqui, então eu vendi o meu antigo pra pegar esse aqui, então aqui, e galera, esse PC aqui ficou praticamente um mês aí, por causa que foi pra receita estadual, eu tô meio chateado com isso, mas fazer o que né meus amigos, então, vamos lá. Música Bom, finalmente, então aqui pra começar, como vocês já sabem, olha aqui já temos a caixa, fica cheio de isopor, eita, vamos começar aqui pelo processador, olha que da hora, bom, processador que eu peguei então galera, foi um Core 3, esse é um Core 3 de sétima geração, tá até aqui em cima, vou tentar focar aqui pra vocês, eu não sei se foi errado, aí, sétima geração, E ele é Caby Lake, não é Scar Lake, ele tem uma taxa base de 3.9 GHz, então, deixa eu ver se consegue focar, não tá focando, mas se vocês já entenderam aqui ó, tem umas coisinhas aqui dentro, depois eu vou ver, então tá aqui o primeiro é o Core 3 de sétima geração. Aqui tá minha placa de vídeo, a placa de vídeo que eu decidi pegar foi a, é, uma placa de vídeo da MSI, foi a Radeon Armon, né, Radeon RX 470 de 4 GB, ela tem o OC Edition, se eu não me engano esse OC Edition é de overclock, então eu posso fazer uma overclock nela. Então tá aqui mais ou menos como é que tá, aqui o que ela pega, eu sei que tá meio ruim, porque tá ficando já a noite, já tá chovendo aqui. Então tá aqui a Radeon RX 470 de 4 GB, de 256 bits, tá, então, a minha placa de vídeo antiga, que eu tinha do, do, como é que eu posso dizer? A minha placa de vídeo antiga, que eu tinha do, do meu PC lá, antigo, ela era uma, se eu não me engano era uma RX, era uma GeForce, era uma GeForce 6000, 6000, tô meio loucão. Mas vamos continuar aqui, aqui tá o certificado de estabilidade, né, geralmente vem em cima, mas como eles abriram a minha encomenda, o correio, né, mas, cara, eu, 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 eu recomendo a Fichar, porque, tipo, eles abriram a minha encomenda, no caso, eu não sei o porquê, mas abriram. Ah, aqui tá minha placa-mãe, a placa-mãe que eu peguei foi uma MSI, uma H110 Pro VD Plus Motherboard, muito boa, é uma placa-mãe também bem simples, porém também muito boa mesmo, galera. Tá? Vamos ver aqui, ó, aqui, aqui, aqui a caixa da fonte, é uma fonte da C3 Tech, eu peguei por um custo-benefício ser mais barato, e, porque ela é uma, foi uma placa barata, como eu havia dito, ela é uma placa de 500 watts, e ela tem video edition, se eu não me engano, isso aqui, é porque ela é uma edição especial pra edição de vídeo, como eu preciso bastante de edição de vídeo, gostei bastante, ela tem PFC ativo, né, e ela consome muito menos energia. Se eu não me engano, ela deve vir, ó, ela vem com um cabinho de força, eu tinha comprado um cabinho de força desse separado, mas veio, então eu vou deixar de reserva. E, tem mais alguma coisa, será? Pelo que eu estou vendo, não tem. Então tá aqui já, um monstrão. Cara, agora tá aqui a caixa do monstro. Então, tá aqui a aparência do computadorzão. Então aqui, vamos lá. Esse aqui não é aberto nem nas laterais, cara, ele tá muito... Aqui tem a selinha da Koga, aqui tem um USB, quase você... Aqui atrás, isso aqui deve ser da placa de vídeo, não sei. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.